Portanto, se você mantiver este apenas como ele é, ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmorra ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará naturalmente a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você, não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade? Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório. A morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais, 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 mais. Mas isso é todo o seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu. Você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando, porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada. Porque você não pode detê-lo. Está apenas seguindo. No momento, que estiver se aproximando. Você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo. Isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer. Isso com certeza. Sim? Então, há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender, esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões. Você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar, se você quiser. Mas, na verdade, é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente. Insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir... Se você tivesse que conduzir o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza sua respiração por dez minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo. Sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. é independente, isso é tudo. Isso é tudo. E aí E aí